Fala pessoal Felipe aqui do time da WA Workflow e nesta aula vou mostrar para você o nosso Kanban a nossa funcionalidade de Kanban onde você consegue organizar de forma visual muito melhor os seus atendimentos antes de começar esta aula que eu vou pedir para você curtir esse vídeo se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma atualização da nossa extensão bora pra aula essa aula aqui eu já quero adiantar que ela vai refletir na outra aula de CRM ela é uma continuação certo então a nossa funcionalidade de Kanban ela vai ficar bem aqui ó a gente clicou aqui já aparece o nosso Kanban aqui aqui eu vou ocultar algumas mensagens aqui do Kanban por questões particulares aqui para você não ver algumas mensagens de ética com as pessoas aqui e também agora eu vou mostrar para você com detalhes então a gente na aula de CRM a gente criou tags e também atributos personalizados ao CRM então aqui eu posso atribuir uma tag a gente consegue ver que ele tá a tag ativo então eu poderia também adicionar esse lead a uma nova tag se eu tivesse mais tags aqui e ela fica verdinha então se eu criar qualquer outro tipo de tag a gente consegue fazer aqui ó a gente consegue atribuir e aqui a gente consegue também aqui tem o nosso cronograma onde eu posso clicar aqui e ele já leva a gente para o cronograma aqui para criar um cronograma seja viola de cronograma você já sabe fazer isso aqui também em nota você clicou ele aqui já vai aparecer as notas que tem deste lead certo e você também pode criar por aqui você pode também ver o perfil do usuário por aqui ou até que ele tá a gente pode ver a verdinha os atributos personalizados ele tá no plano contratado anual como você viu na aula de CRM você pode criar um lembrete aqui também por aqui e aqui você consegue remover ou adicionar notas para este livre certo então de primeiro momento a gente consegue ver que a gente tem um painel a gente consegue arrastar esse lead de acordo com o entendimento que ele tá certo então eu vou de voltar ele para cá para a gente poder dar sequência aqui a esta explicação então aqui por padrão ele vai vir em inglês tudo processos done e aqui você consegue adicionar outros funis que você queira tá então vai você consegue deixar aqui muito personalizado de acordo de acordo com com a sua estratégia com o seu fluxo tá então agora que o que a gente vai fazer a gente vai criar aqui tá é um fluxo aqui vai traduzir aqui de uma forma melhor esse fluxo aqui para a gente e eu vou te mostrar como é que a gente poderia trabalhar melhor isso tá então tudo nada mais é que vamos supor que você tenha algo em pendência em ou por exemplo a fazer né tanto faz você pode colocar aqui da forma que você quiser vou dar ok ele já traz aqui para nós eu vou colocar processo a gente vai colocar em processo o processo e aqui a gente vai colocar a tradução de para feito a maravilha então aqui eu poderia criar outros funis caso eu quisesse eu vou deixar esses três aqui só para a gente ter um modelo de acompanhamento aqui da aula mesmo tá então aqui eu tenho uma tarefa fazer com o meu time eu joguei para o lado aqui e ele tá como pendência e aí depois eu posso jogar para cá ele vai entrar em processo e aí toda vez que a gente vai arrastando isso aqui aqui ele também vai mudando lá no crm do lead eu já vou mostrar depois para você no final dessa aula aqui essa parte então tá em processo a hora que eu finalizar ele cai para feito e aí a tarefa estar concluída tá então é um cambã bem simples bem intuitivo prático para ajudar que você conseguir organizar organizar de forma visual as suas conversas seu atendimento eu vou sair daqui vou clicar em perto e aqui ó a gente consegue ver que ele tá numa etapa do nosso cambã de feito e aqui eu posso mudar também direto no crm aí você pode estar configurando ali a parte do cambã é de acordo com o seu fluxo a forma de trabalhar bem personalizado que é a maneira que a nossa extensão proporciona para você se você gostou desse vídeo já curte ele não se esquece de se inscrever no nosso canal para receber todas as atualizações da nossa extensão e se você quiser testar por três dias completamente gratuitos todas as funcionalidades da W Workflow no link da descrição desse vídeo aqui tem um link especial onde você consegue clicar já baixar essa aula agora e testar por três dias gratuitos ou se você quiser já comprar de primeira tem uma promoção também exclusiva especial esperando por você até o próximo vídeo